Fala vaqueiro, no vídeo de hoje vamos sair um pouquinho da seara da vaquejada e vamos falar um pouquinho sobre o cavalo Frenkel com certeza o animal mais especial do mundo e um dos maiores também atleta do mundo mais caro inclusive do que Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar juntos ele recentemente foi avaliado por revistas especializadas em corridas a um custo de 152 milhões de euros ou seja, em valores corrigidos atualmente mais de 800 milhões de reais se você está achando o preço desse cavalo um absurdo calma, fica no vídeo até o final que eu vou explicar o porquê dele valer tanto dinheiro e aposto que ao final do vídeo você também vai sair convencido que esse cavalo vale cada centavo mas antes vaqueiro, queria perder encarecidamente não se esquece, se você ainda não é inscrito do canal Vaquejada Show clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve no canal deixa aí também teu like pra dizer que gostou do vídeo e comenta aqui embaixo se você já conhecia o cavalo Frenkel ou se vocês ainda não conheciam e também comenta o que é que vocês acharam desse valor se esse cavalo vale mesmo esse valor de mais de 800 milhões de reais então vaqueiros, sem mais delongas, bora pra um vídeo Vaqueiros, a história do Frenkel começa a ser superendente desde o começo ele que é filho da Kindy, uma égua que foi grande vencedora em corridas na Irlanda e também filho do grande cavalo, o grande ícone do puro sangue inglês o grande Galileu que agora, graças a fama do seu filho Frenkel está sendo um pouco substituído os recordes mas vale salientar não é à toa que o Frenkel é o cavalo mais caro do mundo atualmente ele é filho do grande Galileu eu poderia fazer um vídeo só falando sobre o cavalo Galileu mas recomendo a vocês que deem uma pesquisada na internet o cavalo que participou de filmes, que foi tema de filme e um dos cavalos eu acho que mais conhecidos da história da humanidade, o Galileu e quem produziu esse grande cavalo de corrida, puro sangue inglês foi o sultão Kali Abdullah ele que já é conhecido por ter uma das maiores criações de cavalo puro sangue inglês do mundo teve a audácia de cruzar o cavalo Galileu com a água Kindy e que com certeza, eu acho que a expectativa de todos é que nascesse um grande campeão mas aposto que nem o mais otimista dos treinadores acreditaria que poderia existir um cavalo que reunisse num indivíduo só tantos recordes e ter superado tanto seus adversários em pista o Frankel, que recebeu o nome de um famoso treinador o Bob Frankel já trazia em seu nome um campeão e que com certeza não haveria de fazer diferente logo aos dois anos de idade ele participou das primeiras corridas e foi ganhador com quatro anos de idade uma cruza do cavalo Frankel chegou a valer incríveis 175 mil euros ou seja, apenas uma cruza do cavalo Frankel custava mais de um milhão de reais ao longo de suas 14 corridas o cavalo Frankel conseguiu ganhar a incrível bagatela de quase 3 milhões de euros em pista, para ser mais preciso foram 2.998.000 em ganhos em pista Frankel também terminou sua carreira como o cavalo que mais ganhou dinheiro em corridas e além do seu preço altíssimo de reprodução a sua primeira filha foi vendida em 2016 com apenas 3 meses de idade por 1.150.000 euros meus amigos pois é por quase 10 milhões de reais foi vendida a primeira potra filha do Frankel em um leilão e não haveria de ser diferente ela com 2 anos de idade já estava vencendo corrida entre as iniciantes lá em Osaka no Japão além de ser o cavalo recordes em valor de cobertura recordes em venda de potro recordes em número de dinheiro ganhos em pistas o cavalo que mais foi pontuado por uma revista conceituadíssima de corrida inglesa Frankel atualmente continua o seu trabalho na reprodução no primeiro ano só para vocês terem noção no valor de 175.000 euros no primeiro ano foram vendidas 133 coberturas eu não vou nem calcular quanto isso vale em reais mas dá pertinho de uns 500 milhões de reais ou seja esse valor de 800 milhões de reais seria facilmente justificado por causa do valor que o cavalo produz anualmente além disso o cavalo Frankel teve uma honraria que nenhum outro cavalo de corrida por um sangue inglês conseguiu ter a rainha Elizabeth em 2015 inaugurou uma estátua em sua homenagem lá na pista que é muito conhecida como a pista da rainha e que também ele venceu lá por 5 vezes consecutivas justificando assim essa homenagem feita pela rainha que morreu recentemente mas que era uma das rainhas mais populares da Inglaterra beleza vaqueira então o assunto foi esse o cavalo franco eu disse só uma pinceladinha mas vale muito a pena estudar a história desse animal fantástico a gente que ama cavalo vale muito a pena tirar um tempinho pra ver a história desse cavalo que está quebrando recordes absurdos e que está elevando o preço de cavalo no mundo lá pra cima beleza vaqueira então se você assistiu até o final então significa que você gostou do vídeo deixa aí o like pra fortalecer o canal também clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve no canal vaquejada show pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da vaquejada beleza vaqueira então o vídeo foi esse valeu